Se você quiser meu amor, dou, dou, dou Se você quiser meu carinho, eu também dou Eu te darei tudo, ó querida, que você não tem Te farei feliz, já que você não foi feliz com alguém Se você quiser meu amor, dou, dou, dou Se você quiser meu carinho, eu também dou Eu te darei tudo, ó querida, que você não tem Te farei feliz, já que você não foi feliz com alguém Quando estou tão friso, você me arrega Me abraça e me beija, teu corpo puxa a rega No quarto ou na cama, em bola no chão Eu sou todo teu, tu és minha, ó doce paixão Eu sou todo teu, tu és minha, ó doce paixão Se você quiser meu amor, dou, dou, dou Se você quiser meu carinho, eu também dou Se você quiser meu carinho, eu também dou Eu te darei tudo, ó querida, que você não foi feliz com alguém Se você quiser meu amor, dou, dou, dou Se você quiser meu carinho, eu também dou Eu te darei tudo, ó querida, que você não tem Te farei feliz, já que você não foi feliz com alguém Quando estou tão friso, você me arrega Me abraça e me beija, teu corpo puxa a rega No quarto ou na cama, em bola no chão Eu sou todo teu, tu és minha, ó doce paixão Eu sou todo teu, tu és minha, ó doce paixão Se você quiser meu amor, dou, dou, dou Se você quiser meu carinho, eu também dou Eu te darei tudo, ó querida, que você não tem Te farei feliz, já que você não foi feliz com alguém Se você quiser meu amor, dou, dou, dou Se você quiser meu carinho, eu também dou Eu te darei tudo, ó querida, que você não tem Te farei feliz, já que você não foi feliz com alguém Se você quiser meu amor, dou, dou, dou Eu te farei feliz, já que você não tem